Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre como que eu faço o portfólio online, esse conteúdo tinha no blog. E como o blog acabou, estou passando aqui para o canal, tá? Eu vou dar 10 dicas de como que você pode criar um, como que você pode fazer, dando sugestões, etc. E mais pra frente vai ter um vídeo de como fazer portfólio físico, que essas dicas do online vão servir tanto para o online quanto para o físico, tá bom? Então, vocês têm que lembrar que portfólio online é como se fosse currículo. Você vai ter que mudar esporadicamente ou dependendo da sua área, algumas vezes pelo mês, sempre que você criar algum trabalho novo, algum trabalho interessante que vai fazer uma mudança, vai complementar o seu trabalho. Quem estiver na faculdade começando, tem que começar a fazer um portfólio e deixar e manter ele bem organizado. Quando eu estava na faculdade, o portfólio online foi no Behance. Por quê? Eu gostava mais do layout dele, do jeito que era organizado, do jeito que as imagens eram apresentadas. E também porque como eu estava na faculdade, eu precisava de novas referências. E o Behance tem uma vasta referência de vários artistas que usam. Então, é ótimo para você caçar inspiração, referências para seguir na vida e para você analisar o portfólio desse pessoal também, que vai te ajudar muito. E eu também usava o Behance porque ele também faz parte do público que eu quero abordar e também porque a área que eu quero trabalhar também é abordada. Então, por exemplo, muitos designers de artistas que eu conheço, que eu pude buscar referência, estava usando o Behance. Então, é uma boa. Quando você vai criar um portfólio, você tem que olhar isso também. Dica 1. Vou fazer um portfólio, o que eu faço? Pense na seguinte questão. Qual o ramo que você quer focar? Publicidade, design ou outro? Dependendo da área, você pode brincar um pouco mais. Você pode atrair atenção de um modo mais prático, mais criativo. Você precisa entender a área para você conseguir criar uma linguagem, para você conseguir capturar a atenção naquela pessoa que vai funcionar o seu portfólio. No caso, no meu caso atualmente, eu estou focando para estamparia e para ilustração. Lá no começo, quando eu fiz esse post, esse tema no meu blog, eu estava focando para design, ilustração, identidade visual. Eu fiz um portfólio que abrangia mais, só que ele tinha o começo, meio e fim, para não ficar voando em vários temas. O que publicar no meu portfólio online? Uma sugestão que eu recebi quando eu comecei a fazer meu portfólio online, de vários professores até a época do meu TCC, foi o seguinte. Reúna todos os seus trabalhos, os antigos até os mais recentes, que você tem até agora. E escolha apenas os melhores. Essa dica, essa técnica, pela escolha da seleção, é a melhor coisa. Se você tem em mente um número limitado de trabalhos e você ainda continua na dúvida, escolhe só os que te chamam mais atenção. Dentro desses melhores, escolha novamente os melhores dos melhores. Assim você vai conseguir fazer uma seleção maior e mais direta, mais objetiva. E vai desconsiderar os que não valem muito a pena. Só que assim, não adianta fazer uma seleção e escolher aquele que você tem uma afinidade maior. Você precisa ser frio e mais realista, mais objetivo. Para você pegar aqueles trabalhos que realmente são melhores, que realmente chamam sua atenção e realmente tem um potencial ali, sabe? Não adianta ter um apego emocional, porque isso vai atrapalhar na hora de você sair escolhendo por aí. Não tenho muitos projetos para colocar no meu portfólio. O que que eu faço? Você já pensou em criar metas? Você sabe o que que é isso? Você sabe como é que faz? Não tem problema. Eu fiz um vídeo, só clicar em cima, que eu vou te mostrar como é que eu faço as minhas metas. Eu adoro tópicos, eu sou louca dos tópicos e da lista. E aí, nesse vídeo, eu tô ensinando como é que faz. Para o começo de conversa, você precisa pensar que área eu quero. Vou dar um exemplo. Eu escolhi ilustração. Aí, você tem que se questionar. Onde que você poderia aplicar essa ilustração? E aí, você se pergunta de novo. Para qual tipo de público? Ou seja, você precisa fazer o papel do cliente. Você pode criar um projeto fictício para você. Uma coisa pessoal, por exemplo. Antigamente, o meu blog servia como exercício para os meus estudos artísticos. Essa ilustração aqui era o cabeçalho do meu blog. Então, baseada na ilustração do cabeçalho do meu blog. E a minha linguagem que eu tinha com o meu blog, eu criei uma identidade visual. Que eu aprendi com o meu TCC. Porque eu não sou formada em design gráfico. Então, eu não tenho nada técnico para criar uma identidade visual. Foi totalmente artístico e intuitivo. E do que eu aprendi no meu TCC. Então, eu criei um projeto fictício, artístico, pessoal. Eu criei um projeto novo. Como eu gosto de identidade visual, eu acabei usando isso para o meu portfólio lá no início. No começo que eu tinha feito o post para o blog. Você precisa ser crítico. Pensa como se você fosse um cliente mesmo. Que está lá exigindo coisa. Tipo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero assim, isso ou o que. Sabe, bem assim, isso ajuda. Ou você também pode se oferecer em ONGs. Para ajudar a criar identidade visual. Ou qualquer parte gráfica. Se você for da área de design. Só que uma coisa que eu falo para ninguém fazer. Que eu já vi em grupos fazendo isso. Olha, eu quero matar a pessoa. De jeito nenhum vai lá oferecer trabalho de graça. Ou vender seu trabalho por 30 reais para uma identidade visual. Nesses grupos de vendas do Facebook. Só porque você quer colocar material para portfólio. Não faça isso. Sabe por quê? Você vai estar desvalorizando uma área inteira. Um mercado inteiro de designer. Que está aí batalhando para não ser desvalorizado. Entendeu? Então, se você quer projetos para o seu portfólio online físico. Tenta pensar em coisas fictícias, pessoal para você. Ou vai ajudar ONG. Não vai vender seu trabalho de graça. Ou, sei lá, faz escamba com uma pessoa que também é do design. Ou que, sei lá, não é. Entendeu? Informações objetivas e claras. Não adianta nada você fazer um puta de um texto. Enrolar para caramba. E não chegar em lugar nenhum. Porque isso vai se tornar cansativo e super enrolado. Explica o seu raciocínio de forma coesa. Tenta fazer tópicos para o rascunho. Na hora de você conseguir criar o texto. Isso me ajuda muito. Principalmente para fazer as minhas papelas aqui do vídeo. É cheio de tópicos. Conte mais ou menos um pouco sobre você. Passe mais ou menos um perfil. Mostre aquela sua personalidade. Porque o seu portfólio tem que mostrar um pouco de você. Isso atrai mais as pessoas para o seu trabalho. Por exemplo, você fez um projeto. O que você quis passar nele? Como foi o seu processo criativo? E uma dica muito legal. Processo criativo. Que é o backstage de como você criou aquela ideia. Como você chegou ao resultado final. É ótimo de mostrar no seu portfólio. Porque a pessoa vê como que você trabalha. A pessoa vê o seu raciocínio imagético. É muito legal isso. Você mostra também as suas inspirações. Isso é bacana. Minha bateria está acabando. Dica número 5. Portfólio com aparência profissional é tudo. Não adianta nada você sair por aí tirando foto do seu projeto final de qualquer jeito. Você tem que lembrar que o seu portfólio é uma vitrine. Não adianta nada você estragar toda a imagem visual do seu projeto. Pensa assim. Meu portfólio é uma vitrine. Você já foi em alguma loja e viu um manequim com um monte de roupa jogada em cima dele? Acho que não, né? Ou você já viu numa loja também uma cadeira ali no meio do caminho com um monte de roupa empilhada e jogada? Não, né? Então, você não quer que seu portfólio fique assim, não é mesmo? Você precisa criar um portfólio limpo, organizado e bonito. Porque faz toda a diferença e isso atrai muito o olhar das pessoas. Então, pra que que existe layout, não é mesmo? Como que você vai apresentar aquele elemento? Você tem que pensar em formas de como é que vai apresentar. Sabe o que você pode fazer e como que você consegue? Você pode ir atrás de artistas, designers que fazem projetos parecidos com o seu. Qual que é o tema? Sei lá, eu faço estampa. Então, eu vou caçar designers que fazem portfólio de estampa. Como é que eles organizam portfólios dele? Como é que eles colocam a estampa? Como é que eles mostram a estampa na roupa? Como é que eles colocam a estampa inteira? E assim vai, entendeu? Tipo, você tem que fazer uma pesquisa de referências com vários artistas, vários designers que façam o que você tá fazendo no seu trabalho, por exemplo. Não é uma só, são várias. Porque isso é inspiração, não é cópia. Você vai ter inspiração de vários artistas que trabalham com tema X. Mesmo que alguém não seja designer gráfico, tipo eu, você consegue fazer isso. É só ir lá e atrás, pesquisar referências e descobrir como é que faz. Há vários jeitos de vocês pôr seu trabalho. Book-ups, que eu já explico disso já já. Vídeos, PowerPoint, que eu não sei como existe, mas ainda existe, tem gente que faz. E GIFs. GIFs o pessoal de animação usa muito. Ainda mais que tá em alta aí pelas redes sociais. Isso atrai bastante atenção do pessoal. E assim por diante. Uma coisa que eu quero fixar na cabeça de vocês. Se inspirar não é copiar. Se inspirar, neste caso, é ver como cada artista se apropriou de um modo pra expor as suas artes. A partir disso, você também pode ter outras ideias. Isso acontece muito comigo, sério mesmo. Saiu, sai pipocando ideia por aí depois. Mo-caps. O que é uma mo-cap? É tipo uma maquete que você vai usar pra ver sua vitrine. Você não entendeu nada, né? Relaxa, eu já te explico. Esse tipo de ferramenta é como se fosse uma maquete que tá pronta pra você. Imagina um cenário todo bonito, limpo, com quadro branco. Então, esse quadro branco você vai aplicar o seu design em cima. E aí você vai ter uma vitrine bonita mostrando o seu trabalho final, como é que ele vai ficar. Sabe as lojas colaborativas, tipo a Colab e a Tuts? Então, todos aqueles produtos que mostram como é que é a estampa, tá? É o mo-cap. Esses mo-caps, eles estão sempre em alta resolução pra você conseguir aplicar o seu trabalho. Tem vários sites aí, blogs, que disponibilizam gigas, teras de mo-cap de graça, gratuito. Pra você poder usar o seu trabalho em cima. Eu vou deixar os links desses mo-caps aqui embaixo na box de descrição, tá? Você tá em início de carreira e quer fazer um único portfólio, que foi o que eu fiz. Por exemplo, o meu portfólio Behance, que eu não uso mais, mas ele ainda tá lá, porque é meu nome, um monte de gente me conhece, não sei o quê. Então, eu deixo pra divulgação. O meu portfólio Behance, como eu disse, foi meu primeiro portfólio. Então, ele ainda tá lá, meio misturado com vários temas. Então, você pode fazer um portfólio básico, que tem início, meio e fim. Das áreas que você tem mais habilidade, só que do jeito bem resumido. Serviços gratuitos de criação ou hospedagem de portfólio. Tem vários pela internet. Eu vou citar alguns deles. O Behance, o DeviantArt, Flickr, Zuin, Tumblr, CarbonMade, Design Related, Cargo Collective e Dribble. Algumas pessoas preferem abrir um site com domínio e hospedagem com seu nome, pra depois criar um layout personalizado e tal, e como se fosse um blog. Eu usava o meu blog antigo, às vezes, também como portfólio, porque o que acontece? As pessoas que vão procurar o profissional da área X, vai querer ver como é que você se expressa, qual é a sua linguagem, como é a sua personalidade. E, às vezes, esses blogs personalizados, esses portfólios personalizados, mostram muito isso. Eu lembro, porque isso daí era a dica de professor da época da faculdade que falava isso. É um meio de comunicação, querendo ou não, não é mesmo? Informações para contato. Pelo amor de Deus, não seja teimoso em manter aquele meio hiper mega cafona, tipo aninha__gatinha.unicornia.hotmail.com Não faça isso. Ninguém vai te levar a sério nunca na sua vida, se for pra ver um portfólio, algum trabalho seu. Crie um e-mail com nome profissional, pelo amor da deusa, pra as pessoas te levarem a sério e acreditar no seu trabalho. Tá bom? Façam anotações de suas referências, que vai te ajudar pra... Tipo, anota sempre. Tudo que você vê, tudo que você tiver de ideia, tudo que você vê de referência, se tiver ideia, por causa disso, anota. Anota em tópicos. Porque eu, particularmente, acho que é o melhor jeito de você organizar a sua ideia. Porque tua cabeça vai estar tão assim, que você precisa botar pra fora. Você precisa exemplificar num papel, pra você também não esquecer a ideia, porque isso acontece muito. E pra você não ficar louco. Aí depois, com todas essas ideias anotadas aqui no papelzinho, você vai conseguir levar e botar em prática, tá? Então, espero que essas dicas tenham te ajudado. Em breve eu faço o vídeo de portfólio físico, tá? Aí eu deixo o link aqui embaixo também, quando eu lembrar, porque, né, vai ser assim. E no portfólio físico também, eu coloco o link do online. Porque um complementa o outro, querendo ou não. Tá? Tchau.